E aí galera, beleza? Meu nome é Nicole, sou aqui de Taubaté, interior de São Paulo e eu vim mostrar pra vocês as duas skins que eu comprei do Pop Art Skins pelo Mercado Livre. Cara, muito top, olha, muito top mesmo. É, colei super fácil, não deu bolha, é, fixou muito, muito rápido, ó, esse aqui é o meu Xbox One, ficou muito legal, muito bacana. Ó, o controle ficou top também. Esse aqui é o meu PS4, o FET, modelo FET. Ó, cara, colou muito fácil, fixou muito rápido. E eu tive outros consoles também que eu colei skin, só que eu não curti muito, por quê? Porque além da dificuldade que eu tive pra colar, que eu tive até que usar secador pra ela fixar bem e não dar bolha, é, quando eu tirava, eu reparava que ficava muito resíduo no console, isso regaça, cara, fica muito feio. E eu reparei que nesse aqui não, porque eu colei, eu fiz um teste aqui, só que eu usei outro adesivo, que é uns adesivinhos assim, sabe, que fica, que a gente não usa, eu deixei um tempo e tirei pra ver. Cara, não fica no videogame, ficou muito top, muito bom mesmo, super recomendo, veio, veio o kit, né, pra colar no console e veio dois kits pra colocar no controle, ó, veio, só que eu tenho um controle de cada, então não faz muita diferença, eu só coloquei pra gravar e olha que top, ó, vem um aqui também, que se você apagar a luz, ó, fica muito top, cara, recomendo pra caramba. Fixa bem, é rápido de colar, não dá bolha e pelo que eu percebi, não dá, não deixa resíduo no console. Cara, super recomendo, vocês estão de parabéns e vou comprar mais pra frente aí.